E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só como foi o show de Simone no São João de Caruaru. Bom amigos, acabei de tomar banho. Segundo banhozinho do dia. Agora vou descansar um pouquinho. Que hoje tem Caruaru. Que hoje tem Caruaru. Agora como eu fico nessa casa. Você vem aqui, vem acostumar. Pra quebrar de novo. Eu preciso aprender. Eu não vou. Esse erro. A vida que eu cheguei. Eu sou mais que eu não vou. Eu sou mais que eu não vou. Você gosta? Você gosta? Então, irmãozinho, eu consigo em casa. Amém. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. Erro Gostoso. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. E Simone agitou a galera no show com a música Louca. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. 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 E olha só a música que Simone cantou. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. E Simone cantou sua música Erro Gostoso. Olha como eu amo vocês Seja nessa época, não é? Vai! E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais! Tchau! E aí